Para mim não existe outra, é a melhor para mim. É o meio de comunicação para a cidade mais importante. Eu gosto muito da TV Cidade de Estilo. Faz a cidade crescer mais, né? Eu enxergo ela como amiga e ensino ao povo e falo sobre o povo, né? A imagem é super legal, os comunicadores são excelentes. Uma emissora de televisão que está inteirada com o povo, né? Está inteirada com a sociedade. Acho a TV uma ferramenta importante, tanto de entretenimento como trazer a notícia até a gente. Só tenho só a agradecer. A programação em si é muito boa, a TV Sudoeste. E ela tem uma coisa muito bonita nela. Um grupo muito correto e ela é imediatista. TV Sudoeste, só sucesso. A TV Sudoeste é muito boa. Numa só palavra, cultura. É top, nota 10. O seu reconhecimento e a sua confiança são os maiores presentes que poderíamos ganhar nesse aniversário. TV Sudoeste, 29 anos de respeito e dedicação a você. A TV Sudoeste, 29 anos de respeito e dedicação a você. A TV Sudoeste, 30 anos de respeito e dedicação a você. A TV Sudoeste, 30 anos de respeito e dedicação a você. Obrigado.